O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não faça do amor um jogo Te faz de conta Já não aguento mais te procurar Tá tudo errado sem você pra amar Me diz aonde você se meteu O meu destino é o mesmo que o seu Tô me sentindo meio esquecido Abandonado Num caminho perdido Logo à noite, hora de descansar Eu vou sair por aí Pra tentar te procurar Eu vou na cesta só pra ver se eu te encontro Nessa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícias Mas um dia não te encontrei Faço outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer se você não aparecer Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando, querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando, querendo te encontrar E é por isso que eu te busco não está